Opa, tudo bom? Ó, hoje já tô aqui dentro do jogo, né? Ó, abri o outro World Kiss, só fechar ele aqui, dessa vez não vou participar, mas já tô dentro pra não dar nenhum problema. Olha só, eu tô level 18 e as quests aqui de história, elas me travaram, né? Eu não posso progredir, enquanto não pegar level 19 e level 20 da conta, né? Os personagens estão um level maior, mas você também tem que pegar o level da sua conta. E uma coisa assim que eu descobri, né? Eu não sabia, mas se você, caso você não queira clicar em Growth pra poder ir pra aba dos seus personagens, você pode clicar aqui. Por isso que naquele último vídeo eu tava arrastando a aba pro lado e sempre abria a tela, né? Então você pode clicar aqui, não precisa vir nessa parte. E é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Como é que você consegue deixar seus personagens mais fortes? É o jeito que eu tô usando agora, porque eu não tenho o que fazer dentro do jogo, né? Pra poder liberar a continuação. Quando você clica no seu personagem, e agora eu tô com o som, não sei se tá muito alto o som, eu aumentei um pouquinho, né? Pra gente poder ouvir a música. Mas, basicamente, é assim. Você pode clicar aqui em Hense em qualquer um dos seus personagens. E aí o Shaka apareceu de novo, ó. Vamos fechar ele ali. E você alterna entre esses dois. Ou a parte do level, ou a parte aqui do Seventh Sense. Na verdade, pode vir direto no Seventh Sense. Que assim, você vai precisar a aba desses itens pra progredir aqui. E desses itens pra progredir no level. Então, a dungeon que eu tô fazendo, eu preciso de nível 35, né? Caso eu precise de mais itens aqui, é só clicar nessa aba e bater nesse Epic Runs. Você vai direto pra parte onde tá o... Como se diz, só abaixar um pouco. Onde tá o monstro que derruba esses itens, né? Pra você poder upar os seus Shards. Pra fazer o Seventh Sense, que é o que deixa o seu personagem bem forte, você precisa desses outros. Então, é a mesma coisa. É só clicar nele e vir pra esse de Dimension. Como eu tô precisando de level, eu vou fazer aqui primeiro esse, né? E aí a gente vai fazer uma batalha. Eu quero mostrar que eu tô com todos os slots liberados agora, né? De acordo com o andar, você consegue pegar mais itens. Mas quanto mais pra baixo, mais difícil fica, né? No primeiro andar, você dropa esses aqui. E no quinto andar, que é o que eu consigo fazer, você dropa esses dois mesmos aqui, só que com uma quantidade maior. No caso dos encantamentos, faz diferença. No nível 1, não derruba um vermelhinho que fica nesse canto. Vamos dar o solo challenge. Olha lá o mestre. Ah, Shiryu! Filha venda, Shiryu! Mestre! Então é só clicar ali. Usa 6. Opa! Agora sim. Então essa é a formação. Vou dizer já o que eu tô fazendo, né? Vamos só enfrentar ele. Como é um inimigo único, focar em... Eita! Olha só, hein? Dano individual. Então eu vou buffar o Seiya. Bater normal com Shiryu pra ele fazer o combo. E usar aqui o meteoro, né? Ah, pulou. Então o que que eu faço? Eu só vou bater normal com esse também. Você não vai atacar esse turno? Que coisa. Não, ele vai sim, ó. Por último. Vou curar. É por isso que essa personagem é a que tá no level 40, né? Eu acabei upando um pouco mais ela, porque ela tava curando muito pouquinho. Então agora tá curando perto de mil. E se a coisa fica muito feia, eu posso, por exemplo, buffar ela. Que eu vou fazer agora. Pra curar tudo mesmo, né? E eu acho que é a partir do turno 3 que aqui estende. Eu não tenho certeza. Quem que vai atacar em área? Vai. Vai o Shura! Ó, ele ficou forte agora. E aí na hora que ele perde uma quantidade de HP, ele se divide em esse monte de inimigos, né? Então agora a gente pode alternar a estratégia. A gente pode buffar, por exemplo, o Shiryu e dar o coleira do dragão. Aqui eu gosto de usar o combo em parceria dos dois, que eles fazem um combozinho. Deixa eu ver... Estamos com o HP cheio? Então vamos atacar. Dá pra mexer a câmera, hein? Ó o Jabu. Então foi isso que eu fiz. Acho que eu vou comentando por enquanto, quando a gente derrota aqui esse... Eu não sei o que que é, um cocô, né? Eu não sei o que que ele é. Eu comecei buffando os dois personagens de ataque, esses dois aqui. Mas no fim eu acabei... colocando pontos também, tanto no lobo, como na marinha. Tanto pra ter o buff de ataque, como ter a cura. E agora o Shura tá ficando muito forte, ó. Olha só. Quem diria que ele ficou forte? Ainda bem. Bom, então é basicamente isso. É isso que eu tô fazendo agora, né? Aqui no jogo. Então você clica aqui em Rewards, você vê quanto que você ganhou. 16.2k. Mais 210. Além disso aqui, né? Um pouco de ouro e esse... Aquela coisinha ali. Eu sei lá o que que é aquilo. E tem uns itenzinhos que você pode comprar aqui na loja, mas eu nem tô mexendo nisso, né? Deixa eu só clicar aqui no mais. Deixa eu ver aqui em Itens. É esse aqui, ó. Você melhora um pouco a XP que você ganha. Só que é 50 desse cristal aqui, eu não tenho muitos. Eu tô preservando esses itens por enquanto. Se não, é basicamente isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu vou tentar continuar progredindo aqui com os personagens. E vamos ver o que mais que a gente consegue abrir dentro do jogo, né? Até mais.